A adequação e verificação, uma das novidades que eu percebi aí agora na hora de você postar e colocar, fazer o upload do seu vídeo para o YouTube, eu percebi essas duas mudanças aí. Vamos lá para a tela então, eu vou mostrar para vocês então essas pequenas mudanças aí que eu percebi. No meu pelo menos agora eu vi isso, essas mudanças, na hora que eu fui postar aí um videozinho no YouTube, eu percebi que teve essas novas mudanças aí, novas atualizações e já comenta aí no vídeo se você também, no teu YouTube também está dessa forma aí. Vamos lá, eu vou comentar um pouquinho então o que é isso, o que é essa adequação e as verificações agora que surgiram ali quando você vai postar o vídeo. Se você é novo agora aqui no canal, antes de ir para a tela, então já clica e se inscreve para você ficar por dentro de todas as novidades sobre as redes sociais, as tecnologias que existem aí pelo mundo, marketing digital, programas, muita coisa bacana aí que tem aqui no canal. Então se inscreve aí e bora, vamos lá para o vídeo para eu mostrar para vocês agora como que é isso. Muito bem então pessoal, já estou aqui na tela agora do meu canal e olha só, fui adicionar agora aqui, resolvi hoje dar uma atualizada no meu trailer de abertura aí, que estava bem antiguinho e aí fui colocar ele aqui e percebi, porque assim, a visibilidade sempre teve, mas esses dois aqui, o elemento até eu nem lembro agora, o elemento do vídeo se tinha já nas outras vezes que eu ia colocar e adicionar os vídeos, mas adequação para publicidade e a verificação isso não tinha. Então, o que é bacana isso agora que eu percebi? Eles fazem, eles veem quando você vai adicionar o teu vídeo, eles já veem se ele é adequado para publicidade, eles já colocam, conseguem aprovar para você e também já fazem a verificação de direitos autorais, eles já fazem a verificação se o teu vídeo tem algum problema ou não para te auxiliar a resolver esse problema. Olha aí que bacana, antes a gente tinha que publicar e, tipo, publicava, né, se tivesse algum problema e tal, depois vinha uma notificação aí, um strike, alguma coisa do gênero. Mas então agora é, antes de tu publicar o vídeo já, já vem esse aviso. Então, olha só, vou publicar agora aqui, vou dar sequência para vocês verem como ficou, tá, e aqui eu vou deixar tudo normal, vou dar um aproximar aqui, ele já vai vir aqui para adequação, né, e ó, adequação aqui, então, antes tinha só isso aqui, que era só você vir aqui, né, ler tudo, né, normal, para ver se não tinha alguma coisa aqui que não se encaixa no teu vídeo, e você vinha aqui e clicava, né, em nenhuma das ações, e aí tudo certo, já clicava aqui em próximo, mas agora, pessoal, você tem que clicar aqui em enviar classificação, então surgiu isso aqui também, enviar classificação, você tem que clicar aqui, para poder aproximar, então clica aqui em enviar aproximação, classificação, tá, enviado, ó, beleza, já foi para verificação, ó, aí o que acontece, agora a gente dá um próximo aqui, ó, e vem elementos, ó, elementos daí é normal, né, para você adicionar aqui, ó, isso aqui já tinha, né, tranquilo, né, aí próximo, então, e aqui, pessoal, olha só, aqui eles já avaliaram, ó, a adequação e a verificação, verificação, ó, direitos autorais, ok, não, nenhum problema foi encontrado, adequação de anúncio, nenhum problema foi encontrado, ok, então o vídeo tá show de bola e pode ser publicado agora, normalmente, bem tranquilo, né, então só dar o próximo aqui, e aí agora escolho aqui, né, a forma que eu quero fazer, vou deixar ele aqui, então é dessa forma aí mesmo, então, que agora funciona, né, pessoal, é dessa forma aí agora que funciona, já tá aqui agora o meu trailer aí, né, então, beleza, queria mostrar então como funciona, e é dessa forma aí, pessoal, essas duas mudanças agora na hora de postar no YouTube. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica aí, né, a gente tá sempre vendo tudo que surge de novo aqui nas redes sociais e passando as informações pra vocês em primeira mão, tá, então se gostou já do vídeo, se você não sabia que já tinha alterado aí, percebeu agora, comenta na descrição do vídeo aqui, participa, tá, e se gostou, deixa aquele like legal que ajuda o canal, tá, e se você ainda não é inscrito, tá, hoje que você tá vendo esse vídeo aqui, então dá uma força aí pro canal, se inscrevendo. Então, eu aguardo vocês já no próximo, ah, deixa eu ver, que eu não quero esquecer, de fazer um convite pra que você passe ali na descrição do vídeo e veja ali que tem vários programas bem bacanas, tá, tem um e-book também gratuito sobre vídeo marketing, então, bora lá, desce ali um pouquinho mais pra baixo, vai na descrição, vê tudo que tem aí, tá bom? Agora sim, eu aguardo vocês já no próximo vídeo como inscrito, até mais! Pessoal, separei mais dois vídeos aqui do lado pra vocês continuarem assistindo os meus vídeos, né, e do outro lado, se você ainda não se inscreveu, clica aí, não custa nada, se inscreva no canal, participe e faça parte aqui da minha comunidade, beleza? Até mais!